Eu entro. Vamos lá. Bernal, estou andando, estou procurando alguém. Ó Galar, para vocês provavelmente não vai cair, mas estou falando aqui com o Henrique do canal ITZR Mods. Pessoal, linka na descrição. Nossa, morri uma vez. Ah, mentira, tia, ó. Não li só daqui, tinha um cara ali. Ah, agora eu ia matar um cara, mas se não fosse o cara ali que ia ter pelas costas. Ah, vai, eu vou tentar usar... Vou tentar usar esse rifle aqui. É, vai que ele seja bom, pelo menos. Ah, matei. Matei um. Ah, morri. Só morri quatro vezes, eu matei um. Eu também vou tentar aqui. Ah, mó sacanagem. Ah, ég mei um cara aqui. Ah, eu vou tentar verificar um cara. Ah, ég mei. Ah, ég mei um cara. Ah, ég mei um cara. Ah, ég mei um cara. Estou achando que eu vou jogar todas as partículas aqui, senão eu vou ficar curto demais. Ah não, ah, pai, estou no plano aqui demais. Ah, eu só azotei com o Maquil. E aí, o time é ter perdiado porque o Maquil e o Maquil morri set em vez. Ai, ai. Assim, o time vem seu parte de uma nação de como os caras são bónta liga. O que é? Obrigada. Én var, ekki nefndi að finnist það er að finnst það. Ég vou fazi ekki uma klassið sinar ekki ekki bó. Ná, ég þetta ekki má. Ég er að finnst það ekki. Hún er að finnst það, hún er að finna eftir það. Á, nú er að finna eftir að það er að finna sér að finna. Ég er að finna að finna að finna hans. Nossa, tem um cara nível 458. E aí, eu, ela está aí, né? E aí, eu, ela está aí. E aí, eu, ela está aí. E aí, eu, ela está aí. É, eu, ela está aí. Eu vou tentar não lubar tanto. Vamos lá. Ah, vai morrer já. Não matei ninguém, já morri. Ah, vai morrer pela segunda vez sem matar ninguém. Ah, é quase, eu tentei de acertar ali pensando porra. Ah, matei um. Mas morri, mas matei um pelo menos. Ah, exatamente eu. Fico feliz porque matei um. Ah, vai. Vamos lá. 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 Matei um, morri, mas matei um. Esmo cara que eu matei. Matei três. Morri seis. Matei. Não, porque era nível um, eu não posso usar. Eu matei quatro e morri sete. Nossa, vai é igual que eu pensei, só que eu estou mais bom de sniper do que bom de mestreador. Como assim, minha ratão? Ou... Ei. 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 Eu estou em último. É isso aí que me liga a minha vida, Anísíso. Nossa! Amity, como é, tuas veja-sí-me sem logo. 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 Amity, veja-sí-me sem, teim-se-me sem logo. Ensknow, e é mas, deitor? Experiði a O que é que eu uso esse negócio aqui? E aí? E aí? E aí? E aí? E samãn annað Það er ekki mest að inta- Þóttir það til á þetta. Nú, þá er jó sem við komum til. Liberti Fábio e Playa em casa! Ele vai ver o canal, você não se vê mais carrega! Ele vai ver a página de Imagine, study! Tvei um vídeo para ótica, tá? Fílim... Olha, tíl sim. Mételar, engu ítelar, tílar, 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 tanfam , tílar, tílar, tílar. Só matei oito e morri vinte e quarta. Ói, ég á þessu einþegar við baki og inn í því ótt og hvort nú þeirra. Ói, ég á aðeegar við. Þeirra aðeegar við. Þeirra aðeegar við. Þeirra aðeegar við. Obrigado.